O que você quer fazer quando tudo isso passar? Encontrar os amigos? Comer no seu restaurante preferido? Passear, tocar, sentir, olhar nos olhos? Que saudade! Nós também não vemos a hora de estarmos juntos de novo. Mas agora, precisamos esperar. Nossos shoppings estão fechados porque nos importamos com você. Seguir as recomendações das autoridades de saúde é um compromisso de todos nós. Mas não estamos parados. Enquanto você fica em casa com quem você ama, estamos trabalhando para te atender nesse momento. Farmácias, supermercados e serviços essenciais estão abertos. E as operações de alimentação continuam funcionando por delivery, para entregar o que você precisa sem sair de casa. Mas sabemos que nossa responsabilidade vai além dos nossos shoppings. Ela se estende a toda a sociedade. Por isso, estamos fazendo a nossa parte para frear os efeitos do novo coronavírus. Nosso apoio chega até as comunidades, hospitais e profissionais de saúde. Nós estamos trabalhando por você e preparando nossos shoppings para te receber quando o momento chegar. Quando reabrirmos, seguiremos cuidando intensamente das medidas de higiene e prevenção. Em um esforço conjunto com lojistas, nossos shoppings continuarão sendo locais seguros para você e sua família. Esperamos te rever em breve.